Olá pessoas, bem-vindos de volta ao meu diário. E pra quem ainda não sabe, eu resolvi abrir essa parte da minha vida onde eu conto sobre os 11 anos que eu trabalhei como canguel. Se você ainda não conhece a Jessica Summers e a Barbie Wilde, vai aqui na descrição desse vídeo, que vai dar todos os links de todos os episódios anteriores. E no vídeo de hoje, eu vou fazer uma coisa que vocês me pedem muito, que é pra reagir às fotos da abertura da vinheta. Eu não sei nem o que fazer esse vídeo, porque eu não sei o que falar dessas fotos, né gente? Faz isso, faz tipo... tem foto aqui que tem 10 anos. Mas eu estou com as fotos aqui, então vamos reagir a essas fotos juntos. Vai comentando aí pra mim também o que vocês acham sobre essas fotos. Tem umas fotos pesadas. Os peitinhos aqui que vai ter que tampar. Vamos começar por essa aqui. Essa foto. Essa foto, eu lembro que eu tinha acabado de fazer lipo e eu não sei porque eu fazia tanto Photoshop na minha cintura pra ficar com uma cintura minúscula, sendo que eu tinha acabado de fazer lipospiração, né? Eu era um pouco louca. E uma coisa também que eu sempre fazia nas fotos era essa maquiagem super, hiper, mega preta. Gente, não repara minha voz, porque eu estou sem voz há dias. Não teve vídeo semana passada por causa da minha doença, né? Então, não repara. Eu estou voltando aos poucos com essa foto. E, inclusive, eu amava essa lingerie e eu perdi. E era o que eu tenho que falar dessa foto. E dá pra ver até que meu peito está torto aqui, de tanto Photoshop que eu fazia. Vamos para a segunda foto. Olha ela! Gente, eu adorava ficar com esse look, assim, bem pornstar, sabe? E, meu Deus do céu, como eu amava minhas tetas antes de ter filho. Coloca uma tarjinha bem pequenininha só pra conseguir ver que peito bonito, né, meu Deus? O cabelo estava mara também. E aqui eu devia ter, acho que, uns 20 anos. Próxima foto. Essa foto eu lembro que eu tirei porque, como eu já contei aqui pra vocês antes, no site gringo que eu trabalhava, todo fim de semana tinha uma festa e tinha um tema. E eu lembro que essa foto aqui eu tirei pra uma festa que era de fetiche de BDSM. E eu amarrei... Eu amarrei o fio da chapinha no meu braço pra ficar parecendo que eu tava com um negócio amarrado. Essa foi uma das fotos que mais fez sucesso no site. Eu lembro que eu fui número um várias vezes com essa foto. E essa foto foi pra uma festa de schoolgirl. Essa foto fez muito sucesso. Inclusive, eu coloquei essa foto até no câmera privê. Essa também foi pra festa. Como vocês podem ver, festa policial, né, gente? E tinha um truquezinho também no site que eu trabalhava, que eu não sei porquê, mas bombava sempre quando você tirava a foto nesse ângulo, assim, ó. Um ângulo meio torto. Essa tá engraçada. Essa foto eu tirei também, foi pra uma festa. Ai, meu Deus, meu peito era muito bonito, gente, pelo amor de Deus. E o cabelo, tava amara esse cabelo. Nunca mais eu vou conseguir fazer isso na vida, assim, cair a cabeça inteira. Foi uma festa que era a festa do celeiro. Então tinha que ser uma coisa meio fazenda. Peguei uma jarra de leite, falei, vou tacar nas tetas aqui. E tirei a foto com as tetas. Molhei tudo o quarto, lembro, esse dia. Essa foto foi depois do Max. Já tinha tido o Max e já tinha colocado 700ml de silicone. Pra quem não sabe, eu já tive o peito muito gigantesco, que eu me arrependi profundamente de colocar. E depois eu tirei e agora tá menorzinho. Menorzinho, mas ainda é grande. Mas nessa foto aqui já tava com os peitos gigantes. Essa aqui foi, acho que, pra festa do chantilly. Coloquei ali uma banana com chantilly, né? Eu lembro que essa aqui também fez bastante sucesso. Eu acho que eu ganhei essa festa. Ai, essa aqui, eu amava essa roupa, gente. Sério. Eu acho que hoje em dia, se eu for parar pra fazer foto assim, sozinha, na webcam, nem sai isso. Vocês podem entrar lá no meu perfil do Câmera Privé e olhar, que não tem nem comparação. Eu não consigo fazer mais essas fotos sozinha. Ah, essa foto eu já postei. Tem um pouco desse ensaio no meu Instagram. Foi umas fotos que eu fiz quando eu morava em Los Angeles. Quando eu morava em Vegas, na verdade. Mas as fotos foram feitas em Los Angeles. E eu amo esse ensaio. Inclusive, lá no Câmera tem um álbum que tem fotos que eu fiz nesse dia. Que são fotos no banho. E são fotos profissionais. E são fotos maravilhosas. Então, corre lá no Câmera, porque dá pra comprar o álbum e ver todas as fotos sem censura. Gente, e o que eu aumentava a minha bunda? Eu não tinha nada de bunda. Eu não sei o que aconteceu, que depois que eu tive fino, minha bunda ficou gigantesca. Todo mundo pergunta, o que você fez? Eu já fiz alguns tratamentos pra levantar. Até uns 6 anos atrás, eu fiz, quando eu fiz lipospiração, coloquei a gordura. Mas isso, o corpo absorve. Então, não é uma coisa que dura pra sempre. Só que eu acho que eu engordei mesmo na gravidez. E foi tudo pra bunda, graças a Deus. Fiquei com uma bunda enorme que eu nunca tive. Mas na época era engraçado, porque eu não tinha nada de bunda. Eu aumentava muito, muito, muito. Olha essa, o tanto que eu aumentei a bunda nessa. Surreal, né? E hoje em dia eu nem preciso fazer isso, tá, amores? Posso tirar a foto que eu quiser, que fica com a bunda gigantesca. Bom, por enquanto eu só tenho essas fotos, mas eu não tenho mais o meu perfil no site gringo. Porque lá tinha mais de 200 fotos. Mas eu vou procurar em algum HD antigo aqui, porque com certeza tem muito mais fotos da época que eu trabalhava como cangirl. Com certeza vocês vão gostar de dar risada comigo de novo, né? E pra você, garoto ou garota que quer se tornar uma cangueu ou um canboy, corre lá no Câmera Privé, porque eu sempre indico pra vocês suporte 24 horas. Vão te ajudar a fazer o seu perfil, vão ajudar com qualquer dúvida, vão ajudar com o webcam, com o cenário. Então fica essa dica aí pra vocês. Corre lá no Câmera, não perde tempo não pra você também ganhar uma grana muito boa. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos seus comentários o que mais vocês gostariam que eu falasse aqui no diário. Beijo e até o próximo vídeo.